Acabou a novela e Flamengo coloca ponto final na negociação com Antony Martiel. Darío Benedetto, argentino que jogava no Boca Júnior, foi procurado pela diretoria do Mengão. Jogadores que estavam na seleção estão de volta e passam por avaliação física no treino desta tarde. Fala, meus amigos e minhas amigas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube. Mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor! Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre o culto que aconteceu hoje na Gávea. É isso mesmo, José Carlos Peruano, autorizado pelo presidente Rodolfo Landim, levou um pastor lá na sede da Gávea pra poder fazer uma oração pelo Flamengo. Oração nunca é demais. Sábado o padre foi no Ninho, hoje o pastor foi na Gávea. O importante é estar orando, porque, na moral, a gente precisa estar coberto de oração, de proteção, porque é muita gente querendo o mal do Flamengo. É uma carga muito negativa que jogam diariamente no Flamengo. Então, é importante a gente estar sempre coberto de oração, de reza, de prece. É sempre bom, é sempre bem-vindo. Jesus mesmo disse, independente de religião, mas Jesus disse, né? Aquele que não é contra nós é por nós. Então, vambora torcer pra que o Mengão consiga passar essa fase ruim, essa fase difícil aí que o Mengão tá enfrentando, principalmente de muitas lesões. Bom, deixa eu falar agora sobre os jogadores que voltaram da seleção. Eric Pugar e Guilhermo Varela atuaram no jogo inteiro, né? Entre Chile e Uruguai. A dupla vai ser reavaliada fisicamente na tarde desta quarta-feira. Assim também como Gerson e Fabrício Bruno, que voltaram da seleção brasileira, vão passar por uma reavaliação até que o Tite consiga confirmar qual será o onze inicial no jogo de amanhã contra o Bahia no Maracanã. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate e, empatando com o Bahia ou vencendo o Flamengo por qualquer resultado, já está classificado pra semifinal da Copa do Brasil. Lembrando também que, se o Bahia vencer por um gol de diferença, disputa de pênaltis, mais gols de diferença, mais de um gol de diferença, o Bahia está classificado. É importante amanhã o Flamengo ganhar o jogo, vencer a partida, se classificar e ir pra semifinal da Copa do Brasil. É muito importante. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre Dario Benedetto, porque a informação que saiu hoje no Globo Esporte é que o Flamengo teria procurado o Dario Benedetto. O Flamengo teria procurado o jogador, o clube estava focado em algumas outras negociações e acabou não avançando com o atleta. Lembrando que, antes da lesão do Pedro, o Flamengo estava focado no Alcaraz, no Alexandro e também no Gonzalo Plata e no Michael, que foi o jogador que foi contratado em uma negociação até muito rápida. Então, a informação é que Dario Benedetto, ele foi procurado pelo Flamengo ali, o Flamengo chegou a se interessar no jogador que estava sem clube, terminou o contrato dele com o Boca Júnior, está livre no mercado, e o Flamengo chegou a cogitar a possibilidade de contratar o atleta. Bom, já que eu estou falando de contratação, vamos falar agora de Antônio Martial, porque a informação, gente, é a seguinte, vou explicar para vocês. O negócio é o seguinte, o Pedro se machucou e pegou todo mundo de surpresa, inclusive a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo já tinha machucado o Cebola, já tinha machucado o Varela, a diretoria não esperava, porque foi no mercado, contratou o Michael, foi no mercado, contratou o Alexandre. Não esperava que iria se machucar também o Pedro. Então, a lesão do Pedro lá no treino da seleção brasileira pegou todo mundo de surpresa. E daí o que acontece é o seguinte, a diretoria teve muitos nomes oferecidos, só que agora o Flamengo só pode contratar jogador que está sem clube, que está sem contrato e jogador que não atuou ainda sete jogos pelo Campeonato Brasileiro. As opções são muito poucas. E as opções que vieram, o Depay, o Martial e alguns outros jogadores. Todos os jogadores que já tiveram uma grife, já tiveram um bom nível jogando fora do Brasil. E aí o que acontece é o seguinte, por conta disso, o Flamengo não conseguiria contratar um centroavante assim barato. Não conseguiria contratar um centroavante num valor ok. Por exemplo, o Martial pediu ao Flamengo 2 milhões de reais de salário e 3 anos de contrato. O Flamengo não conseguiu chegar a um acordo com o jogador. E a informação que saiu também no Globo Esporte hoje é que o prazo estipulado pelo Flamengo se encerrou. O Flamengo já tinha dado um prazo que era até hoje, pra resolver isso. E a busca por quinto reforço perde força internamente. Ou seja, é meio que o Flamengo colocando um ponto final nessa negociação com o Antony Martial. Vale lembrar que até dia 13, na sexta-feira, o Flamengo pode escrever o jogador na Libertadores. E até o dia 20, pode escrever no Campeonato Brasileiro. Mas por hora, tô gravando esse vídeo aqui, 5h30 da tarde, de quarta-feira, por hora, essa negociação estaria encerrada. A notícia diz assim, ó. O clube debateu diversos nomes oferecidos nos últimos dias. Conversa por Martial não evoluíram por questões físicas e financeiras. A diretoria reconsidera a necessidade de contratar um novo atacante. Ou seja, o Flamengo chegou a debater com o Martial, chegou a negociar com o jogador. Porém, a pedida do jogador era muito alta. E o receio que o Flamengo teve em contratar o jogador, por conta dessa pedida, ficou muito alto. Porque é um jogador que vem constantemente sofrendo com lesões. É um jogador que praticamente não jogou a última temporada por conta de lesões. Então, todas essas lesões preocupam e muito o Flamengo. Então, o Flamengo, muito preocupado, decidiu não avançar na negociação com o atleta. Com isso, por hora, a negociação está encerrada. É claro que futebol é dinâmico. Tudo muda o tempo todo. Pode acontecer aí do Flamengo reabrir a negociação e trazer o jogador. Mas a informação de momento é que o prazo que o Flamengo deu, que era até hoje, para acertar a contratação do atleta, esse prazo não foi cumprido. As exigências também do Flamengo não foram cumpridas. E o Flamengo chegou e falou, olha, não quer abaixar o valor. Tem essa questão física que é um ponto de interrogação. Que é um asterístico no nome do jogador. É uma questão que preocupa bastante. Vamos fazer o seguinte, vamos recolher a nossa pedida e vamos seguir em frente. É basicamente o que o Flamengo falou. E, com isso, o Flamengo deve dar aí um voto de confiança a Gabriel Barbosa ou Gabigol. A ideia do Flamengo é dar um voto de confiança mesmo no Gabigol, mano. E aí, o que eu digo, mano? Tem que chegar no Gabigol e falar, senta aí, cara. Você está novo. O Gabigol está com 28 anos. Chega e falar, você está novo. Você está jovem. Você está jogando no maior clube da América Latina. Um dos maiores clubes do mundo. A maior torcida do mundo. E o seu contrato está acabando. Cara, você tem aí três meses que, se você jogar bem, se você realmente voltar a ser aquele Gabriel que nós estávamos acostumados, você pode ter uma chance de renovar o teu contrato até aquilo que você estava pedindo. Ou algo próximo daquilo que você estava pedindo. Agora, se isso não acontecer, infelizmente, o seu contrato não vai ser renovado. Eu acho que é assim que tem que ser a conversa. Uma conversa franca. E chegar no Tite e falar, Tite, tem que dar a ele condições de jogo. Tem que armar o time para jogar com ele em campo. Tem que, enfim, tem que conversar com todos os lados. E torcer para que ele consiga aí desempenhar bem nesses próximos três meses que o Flamengo vai precisar. E vai precisar muito. Contar com o Gabigol. Esperar para ver o que vai acontecer. Fato é que o Pedro não volta. O Flamengo não vai ter o Pedro de volta esse ano. Não dá para recuperar essa lesão em dois meses, em um mês, em três meses. Só se acontecer realmente um milagre. Mas, aos olhos humanos, é quase que impossível o Pedro voltar. Ou é impossível. Aos olhos humanos, é impossível o Pedro voltar a jogar ainda esse ano. Bom, para terminar o vídeo, eu queria pedir para você compartilhar. Gente, é muito importante que você compartilhe, que você traga geral para cá. É muito importante que você traga as pessoas aqui para o canal. Que você convide as pessoas para que a gente chegue sempre a atingir mais e mais rubro-negro. Está certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acione o sino da notificação. Deixe aí o seu like. Vai ajudar e muito no nosso trabalho. Vai ajudar e muito no nosso crescimento. E vai ser muito importante para todos nós. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Bom, esperar para ver o que vai acontecer nesse negócio do Martial. A princípio, acabou a negociação. É nóis. Valeu, galera. Tamo junto.